Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael, educador de circo da Fábrica de Cultura do Parque do Belém e juntamente com a educadora Lisa, nós bolamos essa aula de sungue com claves e vamos apresentar dois truques para fazer atrás das costas a onda e também o butterfly. Nós já falamos do Poi, esse aparelho aqui feito com a meia, super legal. Apresentamos um vídeo já, um tempo, ensinamos a fazer. Tem outro rolo de meia aqui dentro, fofinho, então é legal se você não tem a clave e quer começar a treinar, pode treinar com o Poi e confere lá o vídeo, que traz bastante formação legal. A diferença dos dois é que a clave eu consigo direcionar, meu Poi, não, né? E ao mesmo tempo que o Poi, ele me dá uma dinâmica de movimento melhor, assim, né? Vamos falar dessa forma. Consigo traçar esse caminho melhor. A clave, às vezes, ela pode ser um pouco mais dura, se o movimento não estiver muito leve ainda, né? Isso de dar caminho para o movimento, deixar o movimento mais limpo. Então, o Poi, às vezes, ajuda nessa questão de limpar o movimento. E a clave ajuda na questão do direcionamento, tá? É legal treinar com os dois e aí se adaptar de um ou outro, você continua com o que você adaptar melhor, beleza? Então, vamos aos próximos. Para começar com a clave, uma pega que eu sugiro é fazer aqui, né? Com o indicador e o polegar fechando e aí a gente gira para a frente, né? É natural também pegar o Poi com o indicador e o dedo maior, só que aqui o movimento vai... Então, com essa pega aqui do Poi, pode ser que o pulo fique meio duro, em alguns movimentos vai forçar muito o pulo, né? Então, eu prefiro ensinar já, fazer com essa pega aqui, do polegar, do indicador e como aqui, né? Girar por trás, do braço e quando for girar pela frente, a gente muda essa pega. Ela sai do dedo do indicador e ela vem para essa pega com três pontos, o polegar, o dedo do indicador e o dedo maior fechando aqui, né? E aí ela fica e gira na frente do braço, assim, e atrás do braço, com os dois dedos. Então, aqui a gente pode treinar, justamente, entrar e sair, entrar e sair e o pulo não vai girar tanto quanto se fosse aqui. Porque, assim, às vezes, incomoda um pouco o pulo e o movimento perde um pouco da leveza do movimento. Por isso que eu acabo ensinando dessa forma. Mas é uma questão de preferência, você se optar em fazer dessa forma e se já estiver adaptada, continue da forma que você melhor está adaptado, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai precisar de entender o movimento de frente e trás. Então, girar na frente e girar atrás, tá? Giro na frente, giro atrás, giro na frente e giro atrás. Faça com a outra mão também, gira na frente e giro atrás, gira na frente e giro atrás. Aqui, estamos vendo que as claves estão em direções opostas, né? Elas podem juntar para o mesmo lado. Então, clave em direções opostas, pela frente e por trás, pela frente e por trás, pela frente e por trás. Tenta fazer com as duas juntas, frente e trás. E aí, tenta separar, um e dois. Bem? E a gente vai tentar fazer isso ao contrário. Adentro, né? A gente está fazendo para fora e para fora, e a gente vai fazer para dentro. Adentro, para dentro. Então, nesse pra dentro, no momento que for pra trás, eu encavo um pouco mais e já jogo do lado oposto. Faço aqui a outra volta. Faço dentro e troco de lado. Dois e volta. Vamos ficar só aqui, da mesma forma, fazendo pra dentro aqui, do outro lado, pra fora, pra dentro, pra baixo, pra baixo, saindo, pra baixo, pra trás, pra cima, pra cima. Tentar fazer com as duas juntas, o movimento já acontece aqui, o truque do butterfly, sai pelo lado oposto, atrás das costas. Vai pro outro lado. Do outro lado não sai tão bem quanto o outro. Vai pra baixo, tá assim, pra baixo, a cabeça do chão. Tentar fazer com as costas. Tentar fazer com as costas. A gente tem que ir pra trás. Tentar fazer com as costas. Tentar fazer com as costas. Então, o próximo truque é a onda, a gente tem a onda naquele tempo 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, você não lembra como a gente ensinou um pouco no vídeo mais detalhado, no vídeo do Poi, mas com umas claves, é o mesmo princípio, a gente coloca o braço que entra por cima, ele entra e repete saindo, entra 1, que seria o movimento 3, 1 e 3, 1 e 3, essa segunda clave que está por baixo, ela acompanha o movimento, que seria o movimento 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí com a segunda clave, 1, 2, 3, acompanhou, 2, repetiu, 3, voltando o braço por cima, 1, 2, 3, e aí já está o outro lado entrando, o ossímetro 1 e saiu 3, então 1, 2, 3, e parou, 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui está fazendo a onda, aprendeu a fazer para frente, virou e faço para trás, 1, 2, 3, e aí para trás o movimento começa por baixo, 1 e saio por cima do 3, entro por baixo, 1, saio por cima do 3, seguiu 2 e 3, voltando ao mesmo lado, 1, 2, 3, paro, e aí para o outro lado entrando por baixo, 1, 2, 3, paro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voltou de frente, 1, 2, 3, virou, como eu falei, a gente pode só continuar com o corpo de frente, e faz o movimento, e aí quando o movimento está para trás, ele já tem uma tendência de ir para cima, então a gente pode levar para cá a outra cabeça, e cair para outro lado, e aí eu faço a curva, e voltei em 5, que foi mais uma revisão, porque a gente vai falar do sol nas costas, que aí você pode trabalhar com essa sequência toda, e ainda continuar depois com as costas também, tá bom? Então nas costas, só ressaltando aqui, esse movimento é tão diferente daquilo que a gente começou, a gente começou com esse, cada um indo para um lado, nesse movimento do sol as duas claves indo para o mesmo lado. Então aqui, a gente vai trabalhar frente e trás, para o mesmo lado, tá bom? Se é o lado esquerdo, no meu caso, pode ser também para o lado direito, o que você achar melhor de começar e aprender. Então aqui indo para o meu lado esquerdo, vou fazer com uma clave, e aí eu faço para o outro lado, volta, e aí eu estou indo para a esquerda então, para a esquerda com a outra mão, frente e trás, frente e trás, e trás, trás, e aí dá para ir junto, abre um pouco o braço e volta. O ponto da clave é isso, porque você dá o tempo, né? Pode abrir o braço, direciona bem a clave. Abre, abre, e volta, abre, e volta. Abre, e volta. Abre, e volta, e volta, e lá, e cá. A gente vai fazendo o tempo alternado, que é aquele, né? Junto, simultâneo, alternado. Então aqui eu estou junto, simultâneo, e aí vou para o alternado. E aí passou. Sente, ó, nesse momento que você entra, ela já entra nesse tempo do conto, ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, e sai. Aí, aqui, o detalhe, que eu fiz aquela revisão de três tempos, é mostrar que aqui estamos no tempo dois, ó, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, 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 um Estava simultâneo, alternado, dentro. Esse tempo dois, esqueci de falar aqui, quando a gente faz aqui em cima, também é tempo dois, 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 costas, costas, frente, frente, um, dois, um, dois, e aí desceu pro tempo três, um, dois, três, voltou de costas, tempo três, um, dois, três, subiu frente e frente. É bem natural isso, nem precisa ficar contando. Aqui no truque dá pra fazer um, dois, um, dois, mas ele perde um pouco do movimento do desenho com três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, tá bom? Aproveitando, já pode fazer tempo quatro, um, dois, três, se você vira essa mão e tira quatro. Um, dois, três, quatro. Não é tão bonito, mas ele é um movimento que existe. Quatro, um lado, um lado pro outro. Só pra falar que dá pra ir além. Muita coisa no circo, sempre consegue um pouquinho mais. O mais natural aqui é o tempo três, o mais natural aqui é o tempo dois. Bom, essas coisas vão ficando bem orgânicas, bem naturais no dia que você vai treinando. Muito obrigado por assistir. Boa prática. Se possível, fique em casa. Boa prática. Boa prática. Boa prática. Boa prática. Boa prática.